Você consegue botar os prints aqui, então? Os prints? Pega o celular. A gente vai mostrar na hora aqui, ó. A gente quer ver? A gente vai pegar os prints das plataformas. A plataforma que é essa aqui? Bripe. Eu tenho duas contas, né? São duas empresas. Essa é uma. Um milhão setecentos. Isso aqui de comissão. Setecentos e 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 setecentos. Aqui, ó. Vamos bater um print aqui. Você manda esse print aqui, ó. Vamos colocar aqui na tela. Você vê agora, galera, ó. Quer mais? Qual a outra? Depois você acessa pra mim e me manda aqui o print. A gente vai botar aqui agora os dois prints dos faturamentos dele. A assinatura nesse mês. Mais de 48 mil nesse produto. Quer bater um print aqui também. Deixar aqui pra vocês verem tudo. Se for puxar com outra empresa também, já deve ter batido um milhão nas duas empresas. Se você puder dar duas dicas pra galera do Marketing Digital, o que você pode falar? Duas dicas importantes. Cara, quer se destacar? Estuda copy e tráfego. Quer se destacar. Duas coisas que eu sou bom, que a galera me conhece, que eu sou muito bom em tráfego e em cópia. Tanto que quando eu lanço o produto no mercado... Então se tu dá os dois, aprofundo, o negócio dá certo. Sim, sem erro. E não desistir, né, cara? O essencial, o passeio...